Tem um cara que conhece muito do Caravajo, Ney Lopes. Principado do Caravajo. Lá é o Principado, realmente, é um Principado. Ele é diferenciado, aquele distrito lá. Tanto que estamos na Série A, né? Verdade. Olá, Jô. Contigo. Salve, sexta-feira, 6 de setembro, véspera do Dia da Pátria, que pelo calendário de datas comemorativas, hoje é celebrado o Dia do Alfaiate, uma classe quase em extinção e a oficialização da letra do hino nacional, que até isso estão tentando mudar. E o fim de semana já inicia fervendo na cidade e região, recheado de atrações. Além da meteorologia, é claro, que está apontando uma temperatura das mais agradáveis e convidativas. E o agito já inicia na noite desta sexta-feira, no AM Master Hall, com o show Somodão, da dupla Neguinho e Manuel. O espetáculo sertanejo raiz que já faz parte do calendário anual proporcionado pela dupla da Vila Seca e com plateia das mais estreladas da cidade. E o show será mais ou menos assim. Vai saudade, diz pra ela Diz pra ela aparecer Vai saudade, veja em troca Quem comprou, comprou. Agora é só ano que vem. E quem também está pintando na área para dois mega shows na região, hoje, sexta-feira, no Hangar, em Tubarão, e amanhã, sábado, no Nubituba, em Criciúma, é o MC Daniel, um dos grandes nomes do funk nacional. Funk ostentação. E salve sexta-feira. Já no sábado, quem também está na área para um show de pagode, tendo como palco também lá em Tubarão, é o cantor Tiaguinho, que dispensa apresentações, mas mesmo assim apresenta. Canta aí, Tiago. Bora! Bora aí comigo. Chega e faz o que você falou no meu ouvido. E a gente já pode ir se pegando no caminho. E passando os vidros do dia pra chegar na cama aquecido. Cola aí comigo. Chega e faz o que você falou no meu ouvido. E a gente já pode ir se pegando no caminho. E passando os vidros do dia pra chegar na cama aquecido. Ai, coisa linda. E sábado também tem um encontro histórico do esporte na cidade, reunindo craques da Copa do Brasil de 91. E quem vai falar é ele. Fala aí, Alexandre Maranhão. Olá, Ney. Estou na audiência da NDTV. Alex Maranhão aqui passando para fazer um convite especial pra vocês pro Jantar Legends, que acontece amanhã na Cantina Vectoraze. Jantar com os campeões da Copa do Brasil de 91, os ídolos do Criciúma, ídolos do Grêmio, ídolos do Internacional. É um jantar esportivo, né? Muitas personalidades, muitas autoridades aqui da nossa cidade vão estar presentes na Cantina Vectoraze. Convido a toda a sua audiência, aos amigos de Criciúma pra estarem conosco nessa noite. memorável do esporte, mas um grande evento que a gente tem o prazer de trazer aqui pra Criciúma e ter a NDTV como parceiro. Então, convido todos vocês amanhã, em 19 horas, lá na Cantina Vectoraze, Jantar Legends. Grande abraço. Ainda tem umas mesinhas, né, Alex? Já em Criciúma, o feriado de 7 de setembro também estará recheado. Será dos mais movimentados, iniciando com o tradicional desfile cívico-militar na Rua da Gente, evento que vai reunir um grande público na fila do Gargarejo e é a estreia de Ricardo Fabres no palanque como a maior autoridade da cidade. Mas o evento dos mais especiais mesmo será o Fly Festival, um dos maiores festivais de rock do estado, que irá rolar a partir de sábado à tarde no Parque das Nações, se estendendo também no domingo. Serão duas tardes de muita música, gratuitamente. e quem vai falar sobre esse grande evento e suas atrações é o meu querido amigo Daniel. Faça o favor. São Paulo. Fly Festival, atração do filme. Daniel Closer, cara que está trazendo o Festival Flyer para Criciúma, mais esperado. O que é que nós teremos de surpresa, Daniel? Surpresa, estamos felizes que abriu o sol, vai dar um final de semana maravilhoso. de gala. De gala, então são dois dias de evento das 11 da manhã às 11 da noite direto, né? Bandas sem parar. Tanto no sábado como no domingo começa às 11 e vai até 11 da noite. É, domingo fecha um pouquinho antes, né? O pessoal dormir cedo, mas é o dia inteiro, é um festival que a gente convida todo mundo para curtir o dia inteiro com a gente, dependendo da banda. Além da música, o que é que nós teremos? O festival é muito focado no infantil, na família, então a gente convida todo mundo que venha a família inteira junto, que a gente tem dois parques infantis gratuitos com monitores, pinturas de rosto, vai ter parede de escalada gratuito para as crianças também, vai ter festival de cosplay, então um festival familiar. E o que é que nós teremos de atração musical? De atração, Reação em Cadeia, Das Aranhas, Serginho Moado, Papas da Língua, Beto Bruno, Cachorro Grande, vai ter um especial do Queen maravilhoso, assim, para quem curte não percam, é sensacional, vai ter um especial do Charlie Brown Jr. e também aqui da cidade, o Beto Cardoso e a Elis Cardoso. Olha, então, Daniel, vamos esperar, o público é gratuito, o evento é gratuito. O evento é gratuito, porém tem que retirar o ingresso para ter uma organização melhor, tem que ir no site pensanoevento.com.br barra Fly Festival ou entra no nosso Instagram que é Fly Festival Oficial que tem um linkzinho na bio, vai direto lá, retira o ingresso gratuito, só mostra na entrada o celular e bora para dentro. Eu já iria de qualquer maneira, agora eu vou mais do que nunca curioso com a história do espetinho de jacaré, como é que é? Espetinho de jacaré, teremos jacaré na brasa inteiro, fogo, jacaré na brasa, espetinho de jacaré, uma delícia, pessoal, vamos lá e vamos provar. Então tem gastronomia, tem atrações musicais, tem atrações para as crianças, e é pet friendly também, a gente convida que leve os cachorros também, vão, família inteira, pai e mãe. É o parque, é o parque, é o parque das nações, que realmente não precisa apresentação. Mas aí, vamos encerrar, vamos encerrar com uma das atrações, que é o Reação e Cadeia, que vai estar amanhã, é isso? Amanhã, sábado, sábado, amanhã, sábado. O evento é sábado e domingo, né? Sábado e domingo, Reação toca amanhã, sábado às nove horas. E o Reação já toca amanhã, sobe nove horas da noite. Toca lá! Me escasse, me odeie, só não esqueça que eu me difame, me odeie, só não esqueça que eu amei você. Então, Daniel, o Ney, o acesso pela Avenida Centenário, mesmo? É acesso único, pessoal, pela Avenida Centenário. Os outros portões vão estar fechados, é acesso único. E repete, mais ou menos, mais uma vez, o site, para que as pessoas... É, entra no Instagram, Fly Festival, oficial, e tem na bio ali, o linkzinho, é só clicar que já cai direto lá, retira o ingresso e vamos junto. Lembrando que é uma promoção também da NDTV e do portal ND. Ney, valeu, Daniel. Tenham todos um bom final de semana e a gente volta na segunda-feira. Tu tá com pique para tudo isso, Ney? Bora! Bora lá! Valeu! E aí,